A amor, a beleza, eu quero amar o ser humano, eu quero me amar e amar o outro, eu quero ver no outro um irmão, eu quero ver no outro alguém a quem eu possa ajudar, dar a mão, compreender, ser compassivo, eu quero respeitar no outro os mistérios da humanidade. Sou uma fiandeira, aranha tirando de dentro a liga que ama aranha. Sou uma fiandeira, bordando com palha e ouro a bandeira de minha fé. Oh, substância úmida, oh, substância precária, meu corpo escorou como um ar, como se fosse o meu próprio rio. Essa é a primeira chave do conhecimento, é conhecermos a nós mesmos. E o que que acontece? Qual é o lado bom das situações difíceis da vida como Frida viveu? Os momentos difíceis da nossa vida são oportunidades de transformarmos isso em algo bom e de conhecermos a nós mesmos, de dizermos, nossa, eu não sabia que eu era tão forte, que eu poderia superar num obstáculo uma dificuldade como essa, nem me reconheço que eu era uma pessoa que vivia tão ingenuamente e de repente veio essa dor sobre minha vida, mas eu fui capaz de transformar em beleza. Vocês estão aqui na escola, aprendendo, estão num caminho lindo, porque toda escola pra mim é o caminho suave, como a minha cartilha de quando eu era pequena, aquele caminho cheio de lírios que levava a uma casa, onde havia num pódigo escrito assim, escola. E era ali na escola que nós iríamos ter o contato com as letras, que nós iríamos ter contato com os textos, com a poesia, e isso faria toda a diferença na nossa vida. Galáxias se abririam, cosmos se abririam através da palavra. Vocês estão na escola, a escola é o centro da ideia, do pensamento, a escola é o centro da amizade. Tenham-se as mãos, sejam amigos, sejam uma comunidade que diga, nós somos a escola alternativa, nós estamos no cerrado sul-mato-grossense, nós estamos vivendo juntos a nossa juventude, a nossa infância, nós estamos criando algo novo e que isso seja consolo pra vocês, que isso seja conforto, que isso seja esperança. Frida, entrei na casa de Frida, no jardim esmeralda, havia cactos, macacos, flores em grinalda. Da janela, vi Frida mergulhada na cama, boiando em mágoas, coluna partida, refletida no espelho. Estava abatida, mas seus olhos negros, sob os arcos das sobrancelhas, brilhavam em pensamentos mágicos, um colar de espinhos rodeava seu pescoço e um gato preto dava-lhe uma lambida. Tão sofrida, alma perdida e mais uma paixão bandida, costa ferida, de cabelos cortados, sob o pé branco, de renda franzida. Frida, apodrecida como um fruto, mãe parida que expulsara a dor e o universo pela pélvis perfurada. Frida, vestida de veludo, senhora soberana, estrela, arremetida em frangalhos, na noite mexicana. Obrigada. Aplausos Ele é um artista formado em artes pela Federal. Aqui ele fez uma foto, ali se moveu a melhor, que abriu os cocos, eles também teve bastante problemas pelos bispos, porque os bispos gostaram que isso foi ruim. Aqui, ó, as bonequinhas. Tem essa e tem isso. Tem o filme da Frida que ela retratou, que fizeram, e ela ganhou dois Oscars com esse filme. Dois. Por quê? E a Idar tem como nossa luta mais fina, e aí a gente vai adquirir essa doença. Gente, com 18 anos, a Frida estava passeando, eles estavam voltando e voltando pra casa com o noivo dela, e aí, no bonde, o bonde teve, sofreu um acidente, onde atingiu ela. E entrou pela missão, e saiu pela coluna. E aí, a pandemia tinha acontecido com ela. Ela teve que ficar de cama, e ela não podia mexer. Ela não podia mexer daqui pra baixo, então ela ficava imune. Ela tinha os braços também. O pai dela fez um suporte de estrela, que aí era pra ela se ver e pintar. Ela não podia mexer, e também ela fez várias... E quando ela não tinha... Ela fez uma frase... Não tenho pernas, mas tenho asas para voar. O que significa isso? É porque as pernas dela foram aputadas. Aí ela fez essa frase, porque é como ela estava sem as pernas, ela colocou, tipo, tenho asas para voar, tipo, não preciso das minhas pernas, mas tenho asas para seguir em frente. Sou uma fiandeira Tecendo noite e dia Uma esteira de pensamentos Uma esteira de pensamentos